Mega Velocidade, carrinho Hot Wheels, Mega Velocidade, pista de broquinho, carrinho Hot Wheels. Vai, Levi! Não dá nem pra ver a cor do carrinho. Mega Velocidade, carrinho, pista de broquinho, carrinho Hot Wheels. Vai, Levi! Vai, Levi, Mega Velocidade! Mega Velocidade, carrinho Hot Wheels. Vai, Levi, foi, deu uma pirueta. Vai, Mega Velocidade, carrinho Hot Wheels. Vai, Levi, agora, Levi. Vai, Levi, coloca Mega Velocidade, carrinho Hot Wheels. Mega Velocidade. Que cor foi esse? Que cor foi esse? Que ninguém jogou. Ficou. Ficou. Tá bom. Tá bom.